Seus amigos te perguntam por que você não foi com a Júlia do Alegre E eu pergunto pra eles por que vocês não divulgam o Dudu Alegre E eu pergunto pra eles mas eu vou com a Júlia do Alegre E eu pergunto pra eles pergunto pra eles Você nem vê quanto mais partilha. Vocês são engraçados, né? Não partilhem o vídeo da gente, que é que a gente faz sucesso. Vai ver o canal, manda aqui, o que dá pra você? Na Macumbaca, Urucumbaca, aqui da Sapolândia City. Tchau, tchau.